Olá, bom dia pra você. Agora são 9 horas e 57 minutos e o boletim em tempo desta quarta-feira está começando. Ministério Público Federal e Polícia Federal investigam o suposto massacre de índios no Vale do Javari, no extremo oeste do Amazonas. Se for confirmado o massacre, este é pior do que o último que aconteceu há 24 anos. O repórter Alisson Mota traz os detalhes. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal investigam o possível caso de genocídio em uma comunidade indígena na região do Rio Jandiatuba, no Vale do Javari. Segundo informações, o crime ocorreu há cerca de um mês. A área foi identificada como uma região de garimpo ilegal. E segundo o Ministério Público, os próprios garimpeiros são suspeitos de matar e esquartejar um grupo de indígenas, entre eles, mulheres e crianças. O problema é que no ano passado o governo cortou recursos da FUNAI e isso diminuiu os postos de fiscalizações nessa região. Com isso, a área fica praticamente livre para os garimpeiros. A denúncia foi apresentada depois que garimpeiros foram ouvidos comentando sobre o caso. Em nota, a FUNAI disse que não tem provas materiais de que os indígenas foram realmente mortos. Portanto, eles não têm como confirmar o massacre. No fim do mês passado, o IBAMA, com o apoio da FUNAI e do Exército, fez uma operação próxima ao município de São Paulo de Olivença. Cerca de quatro dragas em área de garimpo ilegal foram destruídas. E pelo menos seis garimpeiros foram multados em mais de um milhão de reais por crime ambiental. As operações em torno do Vale do Javari devem continuar e a Polícia Federal deve continuar também investigando o caso. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Alisson. A polícia apreendeu 23 quilos de maconha do tipo skunk em uma embarcação no porto de Manaus. Duas pessoas foram presas. Os 23 quilos de skunk foram apreendidos em locais diferentes. 11 quilos estavam em uma embarcação que veio de Tabatinga. Jorge Penha Padilha era o responsável pela droga. O restante foi encontrado na casa de Sildomar, no Zumbi dos Palmares, na zona leste de Manaus. Foi feita uma ação simultânea já no porto privatizado de Manaus, onde nós tínhamos a informação de que o cozinheiro da embarcação, que é um barco que faz linha Tabatinga-Manaus, um barco de recreio, ele teria guardado de um camarote dele aproximadamente 12 quilos de skunk e que essa droga teria sido embarcada em Tonantins. As equipes se deslocaram até o local. Ao entrar no barco, confirmamos a presença da droga e ele foi autuado em flagrante também. Jorge e Sildomar vão responder por tráfico de drogas. Segundo o Departamento de Investigação sobre Narcóticos, até agora já foram apreendidas 4 toneladas de drogas. A avó denuncia padrasto suspeito de estuprar a neta dela, de 13 anos. Foi em Rio Preto da Eva, região metropolitana de Manaus. O repórter Juscelio Paiva traz as informações. Bom dia, foi isso mesmo. O caso foi denunciado ainda na tarde de ontem, aqui na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. De acordo com informações da polícia, a avó de uma adolescente de 13 anos primeiro acionou os policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária e relatou a situação de que a neta vinha sendo violentada sexualmente pelo padrasto dela, um homem de 33 anos que reside no município de Rio Preto da Eva, na região metropolitana de Manaus. De acordo com informações dos policiais, eles trouxeram a avó e a adolescente até a Dépica, onde foi registrado um boletim de ocorrência e aberto um inquérito para apurar o caso. A adolescente relatou ainda que vinha sendo abusada há pelo menos dois anos pelo padrasto e, porém, a mãe dela não sabia da situação. Agora, a Dépica deve dar continuidade à investigação para tentar confirmar se, de fato, a menina de 13 anos vinha sendo violentada sexualmente pelo padrasto. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. E foi presa ontem uma quadrilha que recrutava funcionários das empresas que iam ser assaltadas para que eles fossem informantes dos criminosos. O grupo, formado por cinco homens e duas mulheres, era investigado desde o mês passado, depois de um assalto a uma agência bancária no Distrito Industrial e a uma joalheria no centro. Na joalheria foi um prejuízo estimado em 600 mil reais, na agência bancária aproximadamente 48 mil reais, além de levar uma arma do vigilante e o colete balístico. Viviane de Sousa Maia, Jefferson Arley da Silva, Rosana Paula Costa, Fábio Barauna, o taxista Juscelino de Andrade, Gerson Rodrigues Moriz e Jefferson Oliveira foram capturados depois da polícia frustar um assalto a uma casa lotérica no centro de Manaus. A quadrilha foi presa quando tentava invadir a casa lotérica onde Viviane trabalhava há pouco mais de um mês. E foi justamente a mulher que passou a informação para o grupo de que dentro da loteria havia a quantia de 300 mil reais. E conseguimos ontem, por volta das 14 horas, momentos antes de praticarem o roubo na loteria, onde eles tinham uma informação privilegiada de uma funcionária, que é a Viviane, que trabalhava na loteria aproximadamente um mês. e tinham dado a informação que havia uma quantia de 300 mil reais, um malote esse que seria pego pelo carro forte às 16 horas. Segundo a polícia, o grupo recrutava funcionários de locais onde eles pretendiam assaltar para conseguir informações privilegiadas sobre grandes valores. Com a quadrilha foram apreendidos dois veículos, um deles esse táxi usado por Juscelino, três revólveres, dois cordões e relógios de ouro, além de celulares. Todos foram indiciados por roubo tentado e associação criminosa. Na tarde de hoje, a quadrilha foi levada para uma audiência de custódia. E o Terminal 2 do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, o Eduardinho, deve continuar operando, mesmo com um prejuízo anual de 8 milhões de reais. Foi o que garantiu o ministro dos Transportes, Maurício Quintela, depois de uma reunião com parlamentares amazonenses, nessa terça-feira. A ideia é repensar o projeto de transformar o Eduardinho em um centro comercial. A Infraero deve fazer um estudo econômico para adequar os voos regionais com o novo projeto. A Liga Amazonense contra o Câncer, LAC, que presta assistência a cerca de 2 mil pessoas que fazem tratamento contra a doença na Fundação Secom, precisa de doações. O prédio é novinho, inaugurado há apenas um ano, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste. Mas falta verba para que os serviços da LAC possam ser prestados às pessoas que sofrem com algum tipo de câncer. Se a estrutura aqui da LAC estivesse funcionando 100%, daria para hospedar pelo menos 40 pessoas de uma vez só, entre pacientes e acompanhantes. O problema é que com a crise, as doações reduziram em pelo menos 30%, e as despesas mensais aqui ultrapassam os 200 mil reais. Os quartos estão vazios porque faltam recursos. A cozinha não funciona. Na sala de cinema, há apenas lugares vazios com uma parede sem tela. Na área de entretenimento, a LAC recebeu doações de livros e revistas, mas a parte de informática ainda está vazia. Na enfermagem, não há medicamentos. E hoje, 2 mil pacientes dependem da Liga Amazonense contra o Câncer. Então nós estamos precisando que as pessoas que estão nos assistindo se sensibilizem e contribuam com a Liga Amazonense contra o Câncer, ou então se não confiam, porque na realidade muitas pessoas desconfiam das ONGs que venham nos fazer uma visita, que venham conhecer nossos projetos. Na sala de telemarketing, as telefonistas buscam doações. Oi, Dona Maria, tudo bem com a senhora? Aqui quem fala é Rosiane da Liga Amazonense contra o Câncer. A senhora quer fazer uma doação. E Dona Dulcinea atendeu aos pedidos. A dona de casa não tem histórico de câncer na família. Ainda assim, decidiu doar. Eu gosto de doar, eu gosto de ajudar, entendeu? Eu gosto de ajudar. Eu podendo ajudar, eu ajudo. Meu filho também ajuda, né? Eu sempre dou. Quando não dou para um canto, eu dou para outro. Agora aqui eu fiz um cadastro para me doar, entendeu? Mesmo com poucos recursos, a LAC custeia moradia para pessoas que chegam do interior e até de outros estados. São 25 quartos alugados. Também há serviço de transporte para os pacientes até a Fundação Secom. Distribuição de fraldas, materiais de higiene e 400 cestas básicas por mês. Entre os beneficiados, Claudinei. Há um ano descobriu o câncer na bexiga. Morava em Novo Airão e teve que vir a Manaus para fazer o tratamento. Fiquei 14 dias internado lá. Também, em partes, também me ajudaram porque não tinha para onde ir, né? E aí, chegamos a... Começamos até a ajuda da LAC. Aí conseguimos um lugarzinho para a gente morar, né? E a LAC também nos ajuda com a cesta básica. O mais difícil para ele foi ter que parar de trabalhar. O mais difícil é, assim, não poder fazer o esforço físico muito grande e trabalhar, né? Porque se eu fizer esforço físico, assim, começa a ter sangramento na urina e é muito sangramento. Sangue na urina, fica realmente o sangue vivo mesmo. 10 mil pacientes fazem tratamento na Fundação Secom e quem quiser ajudar a Liga Amazonense contra o Câncer, basta ligar para os telefones que aparecem na tela ou acessar o site. Qualquer ajuda é muito bem-vinda e pode salvar vidas. Os livros que contam histórias das séries de TV têm despertado o hábito da leitura em pessoas de todas as idades. E, olha, isso representa também um crescimento nas vendas de até 50%. Agora, com tanta tecnologia, dá para assistir série não só pela televisão, mas até pelo celular. A Mário, que é apaixonado por seriado, apresentou esse mundo para a esposa dele, a Márcia. A primeira série que eu apresentei para ela foi Friends, uma série de comédia que é muito difícil ninguém gostar, né? E a partir daí a gente foi emendando, conhecemos outras, a gente ficou um pouco na parte de comédia, série de comédia. Depois apresentei os dramas, depois apareceu a Netflix, que foi um sucesso aqui. Ele conseguiu mesmo conquistar Márcia. Então, desde lá, os dois não pararam mais de assistir séries. Me apaixonei, né? Friends foi a primeira série que ele me apresentou e, nesse tempo, nós acompanhávamos pelo computador, não tínhamos Netflix nem os buboxes da série e foi através de séries de comédia que eu iniciei a minha vida no mundo das séries e hoje eu sou apaixonada. Mas, mesmo com tanta tecnologia, eles têm também uma outra paixão. Os livros que contam histórias das séries. Os dois já gastaram uma média de mil reais só com esses livros. A questão da leitura, referente a que a série é baseada no livro, é porque há um aprofundamento com a personagem. Você gosta tanto da série que você quer se tornar mais íntimo da série. Então, aí que entra a leitura. É, assim como eles, muita gente tem mesmo voltado a ler por causa das séries. E essa influência tem acontecido até com as crianças. O filho do casal de seis anos até pede para o pai ler os livros que eles compram. O Dau pegou e caiu da cadeira. Com o baque, sacudiu a cozinha inteira. Nesta livraria, por exemplo, quando chegam livros de séries famosas, tudo acaba bem rapidinho. As vendas, elas aumentam cerca de 50%. David, de 14 anos, está começando agora a comprar os livros das séries favoritas dele. E para ele, vale a pena. Porque você tem duas visões diferentes da mesma coisa. O livro tem algumas coisas que a série não tem. O livro mostra algumas coisas que a série não mostra. É, o hábito da leitura vem crescendo aos poucos e as séries têm influenciado muito. O que importa é ler e ler muito. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho às 10h50 no programa agora. A gente se vê já já. O que é isso? A gente se vê já. A gente se vê já.